Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E óbvio, também assim, isso me ajuda bastante, eu realmente vou ficar grato E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo Bem, eu tava vendo essa publicação aqui no Livecoins pelo Henrique Falando a respeito da presença de NFTs e os games Na verdade ele comentou aquilo que foi explicado pelo Edward Snowden Que ficou famoso por liberar documentos secretos dos Estados Unidos E o cara também manja muito a respeito de tecnologia e outras coisas a respeito E outras coisas mais Bom, o meu ponto de vista tá um pouquinho diferente a respeito disso Porque aqui ele fala que no fim das contas as pessoas não tem o intuito de comprar NFT Elas não se sentem animadas a isso, inserir isso nos grandes games não vai ajudar em nada Não vai fazer diferença nenhuma E as empresas não viram potencial lucrativo nesse tipo de coisa E o que eu vejo, na verdade não é isso O que acontece é que NFT é uma maneira de você poder monetizar o desenvolvedor Muitas vezes poder monetizar um jogo E ainda gerar possibilidade para os usuários monetizarem aquilo que elas ganharam no jogo As suas NFTs Então, quando a gente viu blockchain game Quando a gente viu jogos relacionados a criptomoedas A gente só viu gente que tava entrando nos jogos Sem o menor interesse de jogar O pessoal tava só interessado em ganhar dinheiro E o que a gente precisava era justamente o contrário Pessoas que estivessem altamente interessadas em jogar Em comprar coisas no jogo Em utilizar coisas no jogo E esse jogo tivesse uma funcionalidade secundária Que fosse a possibilidade de você ganhar dinheiro em cima dele Então, como a gente viu o caminho contrário É só a gente entrando para querer ganhar dinheiro Infelizmente, virou uma espécie de pirâmide financeira Que é o caso do Step N, do Bomb Cripto e vários outros Então, enquanto ainda tem valorização de moeda E gente entrando Por consequência, o jogo consegue rodar O jogo consegue existir Mas quando há uma queda de novos jogadores E também uma queda do valor do mercado das criptomoedas Os jogos quebram É por isso também que o X-Infinity também quebrou Você pega o Step N O pessoal ficou falando aí, adoidado O Step N, porque pode ter patrocínio da Nike Pode ter patrocínio da Adidas Beleza E quem é que vai atrás da Adidas? E quem é que vai convencer a Nike? Quem é que vai convencer os caras a colocar Esse patrocínio lá A pagar para compensar esse esquema piramidal É muito complicado Você supor esse tipo de coisa Claro, a gente pode supor Mas a gente não pode deixar o otimismo Atrapalhar o bom senso Que foi o que aconteceu em 99% dos casos Dos NFT games ou blockchain games E agora da questão dos NFTs não fazerem parte A respeito dos grandes jogos Isso também está muito claro para mim Não tem nada a ver de que é idiotice você pôr NFT Não, eu penso que é uma mecânica que funcionaria muito bem Só que o problema é que eles querem usar o mecanismo de NFT Junto com outras mecânicas Então, para começo de conversa Hoje você compra o jogo Eles não vendem o jogo completo Eles vendem só um pedaço principal do jogo E algumas partes desse jogo Vem depois em forma de DLC Que é vendida Então, você compra o Assassin's Creed Por exemplo Eu nem sei se tem DLC no Assassin's Creed Mas normalmente você vai comprar um jogo Eles fazem o jogo completo Eles pegam, tiram um pedaço Tiram outro pedaço Para vender isso separadamente Então o cara vai lá Paga às vezes 200, 300 reais em um game E depois mais 20, 30, 40 reais Para ter mais um pedaço desse game Que eles tiraram Ou algum personagem exclusivo Que você teria acesso E ainda você pode comprar itens dentro do jogo Quando você ainda pode comprar o item Por exemplo, uma roupa diferente Uma espada diferente Enfim, é um negócio Só que muitos jogos Eles não te dão a possibilidade De você comprar um outro item Eles basicamente Dão para você A chamada Lootbox Então como vai funcionar a Lootbox? Você quer ter uma espada especial Você não pode diretamente Comprar a espada Ou você quer ter uma roupa legal Dentro do joguinho Você não consegue diretamente Comprar a roupa Você tem que acabar comprando Uma caixa Que tem uma alta Ou uma baixa probabilidade De vir o item Que você deseja Então você vai gastar dinheiro Para ter uma coisa Que você não quer E além de tudo isso Além de DLC Além de skins E itens E além de Lootbox Passe de temporada Pagar para jogar online E muitas outras coisas Eles querem inserir no meio O NFT Aí não dá Entende? Por isso que vai flopar E vai continuar flopando A única forma de um NFT Dar certo Dentro de um game Vai lá Pega O Assassin's Creed Pega O determinado jogo E coloca Como extra Só A função De NFT Daí você vai ter um NFT Que vai te dar direito A um item Dentro do game Aí isso vai passar A fazer sentido Só que enquanto Trabalharem Diferente disso O negócio Não tem Como ir pra frente Não adianta chorar Não adianta espernear Não tem como ir pra frente Vai flopar mesmo E nunca vai dar certo A não ser que Essa mentalidade Comece a mudar Não tem como ir pra frente Não tem como ir pra frente Não tem como ir pra frente